Música Fala pessoal, tudo bem? Hoje o canal Saindo do Gol traz pra vocês a história de uma lenda vinda de uma das maiores escolas de goleiros do mundo Sucessor do Aranha Negra, o homem que foi apelidado de Cortina de Ferro Um dos melhores goleiros de sua geração, Rina Dasayev Rina Fazirakmanovic Dasayev nasceu no dia 13 de junho de 1957 em Astrakian, na União Soviética Em seus pouco mais de 15 anos como goleiro profissional, Dasayev jogou pelo Volgar Astrakian, equipe da sua cidade natal Pelo Espartak Moscou e pelo Sevilha da Espanha e claro pela seleção da União Soviética de 1979 a 1990 Nascido em Astrakian, onde o rio Volga se encontra com o Mar Cáspio, o pequeno Rina aos 7 anos de idade já lhe despontava para o esporte Apesar da pouca idade, já demonstrava ser um exímio nadador Após ter conquistado alguns torneios juvenis, quis o destino pregar uma peça Entre uma competição e outra, Rina acabou lesionando justamente a mão Fazendo com que o pequeno nadador tivesse que passar por uma cirurgia Estava ali o esporte perdendo um futuro medalhista olímpico nas piscinas Passada a operação, Rina teve que abandonar momentaneamente o nado E optou por outra prática esportiva, o futebol Na escolinha do Volgar, Astrakian praticamente esqueceu das piscinas e entrou de cabeça no mundo do futebol Atuando como atacante inicialmente, porém mais uma vez parecia o destino querer mudar o curso de sua história Seu jogo não fluía bem, seu treinador aconselhou-lhe a ir para o gol tendo em vista o vigor físico ainda da época de nadador E devido a seus reflexos muito apurados e acima do normal Foi então que Rina Dassaiev viu que havia nascido para ser goleiro E desde muito jovem começou a aprimorar seu futebol Principalmente suas saídas de gol e sua impulsão Já aos 16 anos de idade, Rina tornou-se destaque da base E com pouco mais de 17 assinara seu primeiro contrato profissional com o próprio Volgar Sendo observado por vários clubes em Europa afora e com apenas um ano como profissional Rina deixa sua cidade natal e na temporada 7778 transfere-se para o Spartak, equipe da capital russa Ao chegar em Moscou, trabalhou sobre a tutela do lendário treinador Konstantin Peskov E com ele pôde aprimorar ainda mais suas técnicas ao conciliar práticas de atletismo Tais como salto em altura, corrida e salto em distância com seus treinamentos de futebol Por lá atuou por 11 temporadas, conquistando por duas oportunidades o título russo e sendo vice em outras 5 vezes Após 335 jogos, vários recordes individuais e com a Glasnost Que foi a abertura política da então quase extinta União Soviética Rina decidiu alçar novos voos e aventurar-se em um estilo de futebol diferente Após insistentes contatos e longas negociações, em 1988, o Spartak aceitou negociar seu capitão, goleiro e ídolo com os espanhóis do Sevilla Fazendo de Dassaiev o primeiro atleta soviético a se transferir para fora dos domínios de Mikhail Gorbachev Além de já conhecerem o mundialmente famoso arqueiro soviético, muita confiança se depositava em seus ombros Porém o futebol é um esporte coletivo e uma andorinha só não faz verão Além de problemas dentro e fora das quatro linhas, as sucessivas lesões o faziam figurar entre reservas e titulares Porém, após uma última lesão, seu ânimo para o futebol acabara Em 1991, ao fim dar de seu contrato e após 59 partidas, Rina Dassaiev dizia adeus ao futebol Pela seleção da União Soviética, escreveu seu nome na história Em 1979, com pouco mais de 21 anos, fazia sua estreia Apontado como sucessor direto da maior lenda que habitou as três traves, Lev Ivanovich Yashin A camisa do Aranha Negra lhe caiu como uma luva, literalmente falando Pela sua seleção, conquistou dois apelidos Cortina de Ferro, devido ao período da Guerra Fria e por conta de sua meta ser intransponível E Gato, devido à plasticidade de seus movimentos ao efetuar suas defesas Em 1980, fora medalhista de bronze nas Olimpíadas sediadas em casa, atuando de forma inesquecível Convocado para a Copa de 82, no dia 14 do 6, atuou na partida de estreia contra a seleção brasileira E não decepcionou Segurando a vitória do Exército Vermelho até os 30 do segundo tempo Viu sua equipe sucumbir de virada aos dois minutos do fim da partida Os brasileiros que achavam que seria uma baba, uma partida fácil Quase foram presas do excreto soviético Anos mais tarde, o treinador do selecionado brasileiro, Tele Santana Confidenciou a Dassaiev que, caso ele fosse o guarda-metas canarinho Jamais o Brasil perderia para a Itália na segunda fase E com certeza iria sagrar-se campeã mundial Em 1986, mais uma vez fora convocado para uma Copa, desta vez no México Após conquistar a vaga nas oitavas, em primeiro no Grupo C Dassaiev e sua equipe encararam uma Bélgica inspiradíssima E deram adeus à Copa Na Eurocopa de 1988, a União Soviética fez uma competição beirando a perfeição Passando por Holanda, Itália e Inglaterra Na final, os mesmos holandeses da fase de grupos, porém com um novo ânimo Rudgullit e Van Basten e companhia ganharam por 2 a 0 conquistando a taça E apesar do vice-campeonato, Rina conquistou o prêmio de melhor goleiro da competição E ao fim dar do ano, conquistou o prêmio de melhor goleiro do mundo, segundo o IFFHS Na Copa de 1990, na Itália, já cometido de alguns problemas físicos, jogou apenas na primeira partida Uma derrota por 2 a 0 para a seleção da Romênia, sendo essa a última partida de Rina Dassaiev como goleiro da seleção soviética Com 91 partidas e apenas 70 gols sofridos, Rina é considerado o segundo maior goleiro da história de sua seleção Durante toda a sua carreira, entre prêmios individuais e por equipes, podemos destacar Dois títulos do campeonato soviético 79 e 87 pelo Spartak Moscou Uma medalha de bronze na Olimpíada de 1980 pela seleção russa E um prêmio de melhor goleiro do mundo em 1988, além de por 5 oportunidades ter sido eleito o melhor goleiro soviético Uma grande curiosidade acerca de Dassaiev é que ele é o segundo colocado no virtual clube Leviashin Que é o clube que ranqueia os goleiros russos ou soviéticos que passaram dos 100 clean sheets Ou seja, 100 partidas sem sofrer gols Por 229 oportunidades, Dassaiev ficou sem levar nenhum gol sequer Para alguns, o maior de sua época Para outros, um grande goleiro E para todos, uma eterna lenda do gol E é isso aí pessoal, mais um vídeo, mais uma lenda Esperamos que vocês tenham gostado Se gostou, não esqueça de deixar aquele like para dar aquela moral para a gente Se não é inscrito, inscreva-se E não se esqueça de ativar o sino para receber as notificações de vídeos novos nossos Deixem sempre aqui embaixo seus comentários Sobre os vídeos dizendo o que achou, o que devemos melhorar Alguma ideia de pauta ou sugestão que você tenha Nos sigam também nas redes sociais No Instagram, no Facebook, no Twitter Valeu mais uma vez Até o próximo vídeo E lembrem-se Sempre saindo do gol